O trânsito da realidade de Curitiba pra vocês, nem de Uber não dá mais pra andar, não dá, só de bike mesmo, de bike eu já estaria lá no meu compromisso, mas em virtude de ter pego um Uber, olha a situação. E aqui, próximo ao passeio público, eu tive sorte de ter colocado a mão pra fora e ainda estou segurando meu celular, porque podia ter passado alguém e levado. Então fique atento com a questão aí de segurança no centro da cidade e também por conta do fluxo dos veículos. Agora são duas e meia da tarde, teoricamente estariam muitas pessoas no trabalho, mas não, estamos aí nessa situação, parados no trânsito, paciência. E aí é que exige bastante do emocional, então você que busca aí a sua habilitação, então se prepare porque esse é o seu futuro, tá? Não é querer desanimar não, mas você tá aí sentadinho na sala de aula ou no carro da autoescola, mas o teu futuro é estar sentado em breve aqui, nessa situação como motorista, parado, gastando combustível. Aí ó. Então bons estudos e boa sorte no seu exame e na sua vida como motorista. Aí vem jakima. que vem aí vem aí vem. restriction. Aí vem lá un po gota f Alessi popop latem, aí vem aqui umhel. Aí vem aí vem aqui. Así, vai de 59 menor que são mais succ 불�o. Obrigado.